Fala nação, saudações do Brunegas trazendo mais um vídeo neste domingo com uma notícia maravilhosa. Galera, ainda não há o retorno do JJ, mas ó, milhões chegando aqui para o Megão. Informação do GE, acabou de ser divulgado agora há pouco no início da tarde deste domingo. O Flamengo vai trocar de patrocinador daqui ó, da homoplata, vai sair o Sportbet.io e vem aí o Pixbet. Trazendo, meus amigos, ó, puxa aí o caminhão de dinheiro. Ó, já separei tweet aqui, os torcedores vascaíno estão injuriados, porque a grana que o Pixbet vai pagar para o Flamengo é muito, mas muito, mas muito maior do que eles pagaram pelo Master do Vasco. O pessoal está falando que ficou ruim até para Adidas, por conta da grana envolvida e você vai saber já já nos próximos minutos quanto que o Megão vai ganhar com esse novo patrocinador. Mas eu preciso pedir para vocês que são novos no canal, se inscreverem aqui embaixo, ativar a notificação do sininho, para não perderem o novo vídeo. Nessa época aí de mercado agitado, muita notícia uma atrás da outra, para você acompanhar aí de pertinho as notícias do Megão. Galera, então ó, acompanha aí quanto de grana que o Megão vai ganhar. Ah, Flamengo fecha patrocínio de R$ 48 milhões com a empresa de apostas. Pixbet fará quatro pagamentos de R$ 12 milhões ao rubro negro e o contrato está válido por dois anos. Matéria assinada por Vicente Seda, divulgada agora em pouco, às 2h e 2h, o Conselho Deliberativo do Flamengo votará nesta semana, óbvio que vai ser aprovado, em caráter de urgência, o novo contrato de patrocínio do clube. O espaço no homoplata, que é essa regiãozinha aqui do ombro, da clavícula, passará a valer R$ 48 milhões em um contrato com a empresa de apostas Pixbet, que irá até o final de 2023. Serão quatro pagamentos de R$ 12 milhões, o primeiro deles de forma imediata. A companhia substitui o espaço antes ocupado pela Sportsbet.io e a Pixbet já patrocina outros clubes no Brasil, como Vasco, América Mineiro, Juventude, Cruzeiro, Goiás, Guarani e Ponte Preta. A empresa tem sede em Curaçal, país que consta na lista de paraísos fiscais da Receita Federal. Essa galera vai toda para lá. Então vai substituir aqui, ó, onde está o sportsbet.io, o Pixbet estampará a sua marca. Galera, a notícia é essa, a notícia milhões chegando no cofre do nosso negão, galera. E é claro que já tem vascaína injuriado. Injuriado, separei aqui um comentário, um Twitter. Deixa eu só carregar aqui, rapaz, o negócio está lento. Vamos lá, vamos lá, computador. Ih, rapaz, olha só o Twitter dando aquela rateada. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Cadê? Ih, rapaz, cadê? A informação que eu separei para vocês, nós vamos colocar aqui que deve estar facinho. Cadê aqui, ó? Tinha que acabar de ver aqui, ó. O Ninho da Nação acabou de colocar no Twitter. Um tweet do Andy Alá. Incrível o buraco que existe entre Vasco e Flamengo. O Vasco fechou com o Pixbet por R$ 9 milhões até o final do ano que vem. R$ 9 milhões pelo Master, tá? O Flamengo fechou R$ 48 milhões até 2023, um ano a mais de contrato. R$ 12 milhões logo de cara. Ai, o Vascaíno está lamentando ali, ó. Não sei se um dia chegamos perto deles novamente. Chegaremos perto deles novamente. A distância é assustadoramente enorme e só aumenta. Tá aí, então, o desespero do Vascaíno com o contrato assinado pelo Flamengo. Vamos dar uma olhadinha aqui? O próprio Pixbet, eu já comecei a segui-los no Twitter. Já está fazendo uma graça lá de contrato assinado. Vem aí uma canetinha. O PC Pereira Filho, que é VP de Secretaria Geral do Flamengo, já colocou lá. A galera está aí toda já empolvorosa. Por quê, meus amigos? Rede Social e Flamengo é um case de sucesso, cara. A gente é uma máquina de engajamento. Infelizmente, tem muitos jornalistas que se aproveitam disso e falam mal do Flamengo ali só para a gente ficar revoltado, mas números são números. O engajamento do cara é altíssimo, mas os números não vão mostrar que o engajamento é altíssimo porque a galera desce o pau nele. Não vai mostrar, né? Mas tem uma gama grande aí de jornalistas que fica ali alimentando polêmicas no dia a dia do Flamengo através de números. Atrás de números. Aqui mesmo no YouTube está lotado. E é muito engraçado. O título fala uma coisa, a capa do vídeo fala uma coisa, mas a matéria fala outra. Impressionante como que as pessoas se aproveitam da máquina de engajamento que é o Flamengo. E o Flamengo está conseguindo lucrar com isso. Olha a diferença de um patrocínio Master do Vasco para um patrocínio de homoplata. A diferença de grana. Deixa eu tentar dar um Google aqui. Vamos olhar aqui. Pix, Bet e Vasco. Vamos só dar essa comparada aí mais uma vez. Vamos ficar só em cima do comentário do cara. Matéria do UOL. Vamos pegar aqui. Matéria do UOL Esportes. Vamos ver se a matéria está livre. Rodrigo Matos. Vasco acerta com o site de apostas PixBet para patrocínio Master por 9 milhões. É isso mesmo. Notícia do quase mês passado. 19 de outubro. Impressionante, cara. Até final de 2022, o patrocínio Master do Vasco... Ah, não está na tela. Calma aí, calma aí. Coloca aí na tela. O patrocínio Master do Vasco até o final do ano que vem é de 9 milhões de reais. E o patrocínio da homoplata do Flamengo é de 24 milhões, se você colocar por ano, né? São dois anos. Então dá 24 milhões por ano. Olha o tamanho da diferença do Vasco. Olha o tamanho da diferença do Vasco. 9 milhões pelo patrocínio. Galera, olha só. Isso é muita coisa. Olha o buraco que o Vasco se meteu. Estou muito triste com isso, né? Tristeza. Olha, patrocínio da manga aqui. Homoplata do Flamengo, 48 milhões por dois anos. 24 milhões por ano. Patrocínio Master, o espaço mais valioso da camisa de futebol do Vasco. 9 milhões. A mesma empresa. Impressionante o tamanho da diferença aí. Cada vez mais abissal entre o Flamengo e o Vasco. Então, meus amigos, comemora a nação. Vem, ó, milhões chegando. Mais um motivo pra, ó, não economizar na hora de contratar técnico em Flamengo. Pega a visão. O barato sai caro. Aproveita esse investimento chegando aí, ó. O contrato da BC da construção foi renovado. Mas acho que 10 milhões lá na Barra do Calção até o final de 2023 também. Então, é, muita grana chegando com patrocínios no nosso Mengão. Galera, espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, deixa aquele like. Coloque seus comentários aí no vídeo pra gente interagir cada vez mais aqui no canal. E, Mengão, tua glória é lutar e vencer. Valeu, galera. Forte abraço. Fui.